Música Já estamos prontos para a próxima aí? Estamos prontos, sim Tá? Estamos Então bora aí Vocês que mandam Fala uma moda de saudade, hein, né? Do nosso também saudoso Tá tudo morrendo os violeiros, rapaz, tá louco? Olha aí, ó Puts, eu e o teu amigo aí Fala para ele te esperar, então Não, esse aí é o último, tu vai Você é o último, hein, rapaz Por que morrendo os violeiros, né? Ah, para com isso, rapaz Qualquer coisa que você tem É paixão desenfreada Do nosso saudoso Ronaldo Viola Opa, bora lá Mais o Eli Silva, né? Isso, vamos lá, então Música Pela estrada da saudade Que me acompanha O abandono Nas noites de solidão Amanheço sem ter som No meu peito magoado Desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Por que amei Sem ser o dó Pra roubar os seus carinhos Passeia longas jornadas Cabresteado pela força A paixão desenfreada Ela era a estrela guia A luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo E eu pra ela Não fui nada Oh, saudade Música Foi mais uma desventura Como tantas que acontece Ela já se esqueceu E quem nunca me esquece Quando vou pra aquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Me entristece Ao passar a encruzilhada No meu cavalo montado Ele quer tomar as rédeas Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado E não sabe que seu dono está morrendo Apaixonado Apaixonado Muito obrigado Obrigado, gente Obrigado